Fala minha gente, tudo certo? Acabei de estacionar o carango, tô aqui em mais uma pérola, mais um condomínio fechado, localizado em Parnamirim, região metropolitana de Natal, residencial Fazenda Parque. Tô aqui pra poder te apresentar mais uma grande opção de imóvel em condomínio fechado e também apresentar a estrutura que esse condomínio pode proporcionar pra você e pra sua família. Não vamos perder tempo, quero começar nesse exato momento a te mostrar tudo, nos mínimos detalhes. Vambora? Iniciando a nossa apresentação pela parte externa do seu futuro condomínio fechado, residencial Fazenda Parque. Olha só essa entrada imponente, bacana. Aqui a saída de veículos, entrada pra visitante e pra morador. Gente, um condomínio maravilhoso e a gente vai mostrar tudo a partir de agora por dentro. Vamos lá. Já passei aqui a portaria principal, olha só. Bem na entrada aqui do lado direito a gente já começa a ter equipamentos de lazer. Olha só esse playground aqui em madeira pra criançada. Bacana, né não? Esse verde maravilhoso. Ali você vai ter toda a correspondência a importância do condomínio tá nesse setor. Então chegou uma conta de cartão de crédito, água, luz, você vai pegar aqui. Tá certo? Tem muito mais ainda de lazer pra eu poder te apresentar. Antes, olha só esse imóvel fantástico que eu tenho que te apresentar aqui no residencial Fazenda Parque. Se ligue. É muito bom ter sempre as melhores joias pra poder te apresentar. Gente, tô aqui no condomínio, como você já bem sabe, Fazenda Parque. Localização perfeita dentro da cidade de Parnamirim, região metropolitana de Natal. Esse imóvel é um duplex com 160 metros quadrados de área construída. São três suítes, ampla área gourmet. Realmente são detalhes que vão te agradar em cheio. Tenho convicção disso. Vem comigo, porque os detalhes eu te conto a partir deste momento. Antes, eu preciso te apresentar a área de lazer aqui no condomínio Fazenda Parque, junto com toda a sua infraestrutura de segurança. Serão dias de felicidade e muito conforto pra você e toda a sua família. Eu prometo não demorar. Assista esse vídeo até o final. É Vapte Vupte. Simbora com a música do Milson! O Milson Ramos, você é bem atendido. Seu corretor de imóveis preferido. Seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso. É o seu corretor de imóveis preferido. É o seu corretor de imóveis preferido. Agora, área de lazer principal aqui do Residencial Fazenda Parque. Olha só, gente. Quanto verde, né? Quanta planta. Bem ventilado aqui. Olha só. Aqui nós temos uma Quadra Society. Belíssima, com iluminação noturna, né? Pra você jogar com seus amigos, aquela peladinha, à noite. Aqui nós temos um salão de jogos, ó. Olha só. Nós temos... Aqui no Nordeste nós chamamos de Totó, né? Mas em outras regiões do Brasil é Pembolim, né? Ping Pong, Sinuca. Aqui do lado, gente, nós temos uma academia com personal trainer. Então, toda equipada. Eu não vou me aproximar muito, porque tem gente malhando. Então, pra preservar a intimidade, a imagem das pessoas, a gente não vai mostrar por dentro. Mas você fica sabendo que tem academia completíssima pra você poder usufruir com toda a sua família aqui no Residencial Fazenda Parque, tá? Então, aqui nós temos um salão aberto, com churrasqueira. Você me acompanha, me dá a mão. São todos os detalhes principais desse condomínio fechado em primeira mão aqui pra você no milsonimóveis.com.br. Olha só. Salão aberto, ó. Com churrasqueira. Que maravilha. Um espaço ótimo pra você fazer a sua comemoração e ficar à vontade. Vamos seguir em frente? Vem com a gente. Saí aqui do salão de festas aberto. Mostrar aqui, ó. Esses quiosques aqui maravilhosos. Aqui nós temos banheiro masculino e feminino, né? De apoio pra quem tá usando a piscina. Aqui nós temos o salão de festas. Mostrar aqui pelo vidro. Ele tá fechado agora, mas pelo vidro já dá pra gente ver alguma coisa, ó. Mesa. Aqui capacidade pra 80 pessoas. Então, são as belezas e todos os detalhes principais aqui do condomínio Fazenda Parque pra você que se liga aqui no nosso canal. Maravilha, gente? Área verde. Belíssima. Aqui nós temos um espaço excelente aqui, ó. Olha só. Quadra de areia pra você jogar vôlei de praia. E aqui a gente segue. Aqui nós temos um playground fantástico, né? O segundo playground aqui do condomínio. Aqui um redário, olha só que rústico, que bonito, né? Um redário maravilhoso. Aqui piscina adulto e infantil com raia olímpica. Eu tô tendo muito cuidado aqui pra mostrar a piscina porque tem moradores usando. Então, pra preservar a imagem, a gente tá aqui bem de longe. Olha só que piscinão bonito, hein? Seus melhores dias aqui no Residencial Fazenda Parque. Aqui a gente tá num ambiente de churrasqueiras, ó. Ao todo são quatro churrasqueiras aqui no condomínio. Nós temos duas aqui. Tem um pessoal usando, a gente não vai mostrar. Mas é a mesma coisa dessa daqui, ó. Mesmo projeto. Mesma planta. Então, vou mostrar essa daqui. Aqui tá vazia. Olha só a mesa. Madeira, cadeira também de madeira. A churrasqueira aqui, ó. Bancada ótima. Com visão pra piscina, ó. Olha só que ótimo. Aqui por trás, outra churrasqueira. Olha só. Aqui você vai ter um freezer. Você vai ter aqui, ó. Tudo limpinho. Você usou, fez o seu churrasco. Entrega limpinho também, né? Pra outro vizinho poder utilizar. Então, realmente uma estrutura fantástica. A sua disposição aqui no Residencial Fazenda Parque. Chegou o momento. Chegou a grande hora de poder te apresentar esse imóvel fantástico, exuberante, nesse condomínio que sinceramente me encantou. Com vocês, mais uma grande oportunidade pra você viver feliz com a sua família. Esse imóvel vai te encantar. Eu sei que você queria um imóvel realmente com muita qualidade, muito requinte. E aqui está, duplex VIP no condomínio Fazenda Parque. 160 metros quadrados de área construída. Olha só, gente. Um paisagismo já todo prontinho pra você. Pele de vidro na sala. Uma super varanda pra suíte master. Aqui você vai ter uma vaga de garagem pra dois veículos. Se você quiser, pode colocar mais dois aqui atrás. Olha só que beleza. Que fachada moderna e imponente, minha gente. Eu quero entrar com você de uma forma diferente hoje. Vamos aqui pela área lateral. Ando na frente pra sua futura área gourmet. Olha só que tá pronta. Tá linda demais. Olha só esse espaço pra você colocar sua mesa com quatro, com seis cadeiras. Ali nós temos toda a fiação, toda a estrutura pronta pra você colocar sua TV com 32 polegadas. Aqui você tem, ó, um espaço pra sua jacuzzi, pra sua piscina. Se comunicando exatamente com essa parte do gourmet, né? Que tá sensacional. Os muros todos rebocados e texturados, né? Por dentro. Aqui nós temos o acesso à sala. Olha só. A sua sala de estar está aqui. Que beleza. Aqui espaço pro seu rack. O sofá você pode colocar em toda essa parede aqui, ó. Que beleza. Aqui nós temos um pé direito alto na sala de estar. E aqui a sala de jantar, ó. Um espaço pra você colocar sua mesa com seis cadeiras. Aqui nós temos um lavabo pra você receber as suas visitas. Olha só que espelhão bonito, gente. Mármore travertino. Olha só. Tudo equipado. Já deixa o seu like aí pra gente. Cola o dedo no like. Ajuda demais. Muito o nosso canal. Sempre que você deixa o seu like, o YouTube reconhece que esse conteúdo é relevante e vai recomendar pra outras pessoas. Então, cola esse dedo no like aí com força. Gente, olha só essa cozinha. Olha essa pegada bacana. Essa prateleira de vidro aqui, ó. Essa mesa, né? Dá pra fazer refeições rápidas aqui nesse ambiente. Olha só a bancada em granito preto de São Gabriel. cuba dupla na cozinha. Espaço pra você colocar o seu cup top aqui, ó. Nessa parte. Aqui, purificador de água. Geladeira. Então, uma cozinha já bem distribuída pra você colocar os seus eletrodomésticos. Aqui você também pode colocar, fazer armário aqui, ó. Se quiser. Armário aqui embaixo também você pode encher. Arbário aqui em cima também projetado. Então, realmente tá muito bacana essa cozinha. Aqui no piso inferior nós temos uma suíte. Lembrando que são ao todo três suítes. Uma suíte aqui embaixo e duas suítes muito boas lá em cima, sendo uma master com closet. Aqui, ó. Espaço pra você colocar sua TV. Ok? Aqui, se você quiser também pode colocar um guarda-roupa, né. Pode fazer um closet aqui também, ó. Nesse espaço. Ok? E a cama. Cabeça pra cá. E os pés nessa posição aqui. Ok? Aqui o banheiro, ó. Um banheiro excelente. Aqui a parte do banho. Que bacana. Vamos conhecer comigo aqui a área de serviço? E o espaço lateral, o espaço nos fundos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. E não esqueça de clicar no sininho da notificação. Gente, olha só a área de serviço, né. Aqui a Cuba em Nox. Nós temos também granito preto São Gabriel. Aqui revestimento todo no porcelanato. Espaço pra máquina, ok? Aqui do lado a gente vai ter, ó. O espaço aqui pra você colocar o seu botijão de gás. Aqui nós temos o espaço nos fundos, ó. Ok? E aqui, aquele espaço que eu já tinha te falado a respeito da piscina, da jacuzzi. E aqui a área gourmet. Aqui nós temos uma varanda lá na suíte master, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ok? Vamos comigo aqui subindo. Quero te mostrar as duas suítes e o super terraço no piso superior. Aqui embaixo da escada, você vai ter um espaço. Lembra da árvore de Natal? Você usa só uma vez por ano? Quando passar o Natal, você vai guardar aqui. Coloca uma portinha de madeira e fica tudo organizado aqui. Vamos lá comigo? Que beleza! Você que ainda não nos segue nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, fique à vontade. Na descrição desse vídeo, você vai ter os links pra que você possa estar nos seguindo todo dia. Tem dica esperta nas nossas redes sociais. Vem comigo! Galera, aqui a primeira suíte do piso superior. Olha só, a mesma configuração daquela suíte lá embaixo que eu mostrei. A televisão aqui, a cama, os pés pra cá, a cabeça nessa posição aqui, né? Dá uma cama muito boa, espaço pra você fazer um closet e o banheiro. Olha só, mármore travertino, banheiro com um bom espaço. Agora, a suíte master. Gente, que beleza! Olha só o tamanho dessa suíte à disposição. Você pode fazer até um home office aqui, se você quiser, pertinho dessa janela. Porque aqui tem espaço tranquilamente pra você colocar sua cama, cabeça pra cá, os pés nessa posição. Espaço pra TV aqui, ó. Nós temos uma varanda que dá pros fundos da casa. E você consegue ver aqui embaixo a área gourmet, tá certo? Aqui, espaço pra rede, ó. Já tem até armador, ó. Olha só, já tem até armador. E aqui, ó, vou mostrar pra você o super closet dessa suíte. Parece mais um quarto, galera. Pode ter certeza. Olha só o banheiro, com bancada dupla. Mármore travertino. Aqui, a parte do banho, nós temos esse revestimento amadeirado, chuveiro elétrico. Nicho também já todo pronto. Então, é um banheiro muito bom. Aqui na frente, nós temos um terraço, ó. Um terraço panorâmico. Olha só o espaço pra você colocar algumas cadeiras, né? Aquele centro. Fica conversando aqui, lendo um livro, acessando a internet. Enfim, né? Conversando e ficando muito à vontade. Viva momentos de muito descanso e conforto, tranquilidade com a sua família. E aqui, da sua sacada, você tem essa visão, ó. Essa área verde. O legal é que aqui nunca vai ter prédio, nunca vai atrapalhar essa visão. Você nunca vai perder esse vento gostoso, essa brisa, né? Vou mostrar aqui pra você, de um outro ângulo, ó. Esse terraço. Como é bacana, gente, ó. Olha só. Tudo isso esperando por você aqui no condomínio Fazenda Parque. Não perca tempo. O que é que você achou desse imóvel? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vai ser um prazer poder conversar com você. E, lógico, ouvir e ver o seu comentário. Eu tô aguardando o seu contato. Você pode, agora, apontar a câmera do seu celular pra SQR Code, que tá aparecendo aí na tela. Você, apontando o seu celular, você vai ser direcionado pra o nosso WhatsApp. E lá, a gente vai te passar todos os detalhes pra que você possa estar adquirindo, visitando, sabendo mais detalhes comigo desse super empreendimento aqui no condomínio Fazenda Parque, com 160 metros de área construída. Então, eu tô aguardando você. Fique à vontade. Vai ser uma grande honra poder te conhecer pessoalmente e poder te ajudar. Esse duplex tem as suas impressões digitais. Vem comigo. Que Deus abençoe você e toda a sua família.